Vieste Vieste Com a natureza Com as mãos camponesas Plantadas em mim Vieste Com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Meu Amor Vieste A hora e a tempo Soltando Meus barcos E velas ao vento Vieste Me dando Alento Me olhando Por dentro Velando por mim Vieste De olhos fechados Num dia Marcado Sagrado pra mim Vieste Com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Pra dentro de mim Meu Amor Vieste De olhos fechados Vieste Vieste Com a cara e a coragem Vieste Com malas viagens Pra dentro de mim Meu Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Amor Vieste Com a cara e a coragem Com a cara e a coragem Vieste Com a cara e a coragem